Qual de algo que você mais tem dificuldade de jogar contra? Mano, vou falar três. Kindred, Rengar, Lecinho. Muito roubado, velho. O resto é suave. E esse, qual o teu conselho pra sair do gold e mesmo sempre positivo, sempre falta algo? Leva a torre, mano. Ajuda a distribuir vantagem, tá ligado? Deixa eu trocar com esse cara, fazer a boa pra ele. Geralmente a galera do Platina Ouro, vocês ficam forte, né? Fedado. Mas vocês não conseguem levar a torre pra finalizar o jogo, né, mano? Mesma coisa que aconteceu no meu jogo passado aqui, né? Dos caras não saberem finalizar. Ah, Viena, eu gosto de falar só o necessário, tá ligado, velho? Pois, Kai. Sugestão de como escolher uma lane pra jogar, velho? Bom, mano, quando eu comecei a jogar, eu era mid, né? Aí eu comecei a jogar sup pra poder ter visão de mapa, né? Porque suporte ele não precisa farmar, então ele consegue olhar mais pro mapa. Aí depois que eu comecei a jogar sup, né? E ter noção de mapa, aí eu comecei a jogar jungle. Mas aí eu comecei a jogar jungle porque meu PC lagava, mano. Quando eu upava do nível 1 pro nível 2, né? Aí pelo menos eu lagava o pano na jungle, em vez de ir lá na lane, né? Foi por isso que eu tinha escolhido o jungle. Agora, como é que o C vai escolher sua lane? O que que eu vou falar que vai fazer o C escolher sua lane, tá ligado, velho? Acho que é você praticar mesmo, ir jogando todas as lanes e ver qual que você se diverte mais, talvez, velho. Ou você ver a que você impacta mais, tá ligado? Eu poderia falar qualquer lane, mas como é que nós decidimos isso pra você, tá ligado, velho? Eu me sinto estranho decidir isso pra você. A chair não se pá... Ah, mano, eu imaginei que isso ia acontecer, velho. Que desânimo jogar assim, muito chato. Vamos comprar agora, né, mano? Vamos comprar? O Vladão não se mexe, não? Tem um Ard não, mano? O Arda? Só quero tirar o flash deles. Pronto. Se a Amílio flashar, a gente pega. É só a Amílio flashar, velho. Tirei o flash da Jinx, dos dois, na real, né, fazendo isso. Mas agora a Amílio mandou mal ali, hein, velho? Se pega a parada do Amílio, ia ser beautiful. Ah, isso foi bom ter garantido o smite, hein, mano? Geralmente esse smite do early game é o perco, né, mano? Mas ali deu certo, velho. Gostei da Reve, hein? Nossa, o cara ainda tá jogando pra me invadir, velho. Por quê, mano? Qual o motivo? Será, velho? Por quê, mano? O cara tá me invadindo, velho? Estranho, velho. Ó, ainda bem que a Reven percebeu a movimentação, tá ligado? Muito pica a movimentação dele. Fortaleceu legal o meu rolê, velho. Legal, legal, velho. Nossa, e o bot ainda matou. Mesmo recebendo o gank, velho. Que delícia, velho. O Grey Vong tá entrando, hein, mano? Deixou o early game aqui maravilhoso, pô. Ô, base agora. Nossa, eu botei o recal perfeito, velho. Nossa senhora. Vambora. Grey Vong acabou de facilitar o game, sim, velho. E é o Bug ainda, mano. Ele é da live aí, ó. Bug tá querendo... Bug, você veio me snaipar, né, Bug? Ele veio me snaipar, certeza, pra querer jogar contra eu. Pra dar um charme no league dele. Kiss da Late Invade. Ele sempre faz isso contra eu, sempre. Eu demorei pra receber que era ele contra. Ai, velho, que merda. Eu não queria perder tempo aqui. Milho, você não faz nada não, mano. Vai dar um negocinho ali, velho. Ai, ele não tem rage. A bolinha. Mano, vou dar e vai a esses caras, velho. Foda-se. Vambora, 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 velho. Mete o louco. Acho que o Graves tá top, tá ligado? Olha lá ele, topside, ó. Aqui é pra foder a bot dele dele. Só isso, velho. Tá bom, velho. Esse é aquele tipo de ganho que você não mata os caras, mas você manda eles pra base, né, mano? Aí, tipo, os caras perdem muita wave e meu time pega duas barricadas. Duas barricadas dá uma kill, né? Hum. Ai, eu ia dar uma paulada nele, velho. Pô, o Victor chegava mais rápido que o Vlad, mano, e eu sabia disso, tá ligado? Foi my bad essa play. Eu podia ter flashado pra sair vivo, galera. Acho que era bem melhor, mano. Eu tinha recau de arauto, tá ligado? Hum, eu tinha que tá bot, hein, mano? Acho que eu vou tacar arauto top e vou descer, velho. Eu ia tacar arauto bot, mas acho que dá pra levar lá na paulada mesmo. Ah, esse bot lane. Ó, o Graves tá aqui. Tá aqui o Graves. Esse vídeo tá só o suco, pôs. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Tá lá ainda ele. Mas não mata esse cara porque eu tô sem W, né? Mas dá pra dar... Ô, agora matou, hein, mano? Vamos lá, dá um pega? So like you. Ó o dano que eu tomei do Victor, mano. Fortinho aí. Agora eu também tomei todas as skills dele, né? Olha, ainda bem que eu apertei R no... Mesmo na fumaça do Graves, tá? Porque eu acho que isso aí eu tirei... Eu tirei algum dano de auto-ataque dele fazendo isso aí. Acho que se eu tomo o combaço dele, ele tem R ali. Eu tomava VK, tá ligado? Cover pro bot levar a torre agora e é isso. Uh! Joguei bem ali, galera? Foi o básico, não, do boneco? Apertei os botões dele ali. O R na fumaça que eu gostei, mano. Que mesmo sem visão pegou nele, né? Olha lá, ó. Ele leva isso aqui bonitinho, ó. Na paulada. Não precisou do arauto. Muito bom, velho. E vou ter um recalper feito de novo, né? Tá indo, mano. Retão. Continua, mano. Não? Tô aqui, mano. Não, assim não. Assim. Ou assim sim? Assim sim. Boa, garoto. Aproveitar a barricada. Stop. A Riven joga bem. Que bom. Se der pra pegar, três, hein, mano? Será? Oito sec? Não dá. Pegar uma torrezinha como que não quer nada. Crocante, né? Vamos de crocante. Ai, não vai dar pra pegar a torrezinha. Aguentar aqui, velho. Será que eu tento? E aí, Gwen? A gente tenta? Milho. Toma, uma paulada. Só pra você ficar legal. Tuque. Só aquele tuque mesmo. O cara vê que nós é folgado, tá ligado? Dá pra finalizar esse game bem clean, hein, mano? Toma, paulada. Caralho, o Kog é muito forte aí. Que moleque bizarro. Ó, lembra do Arauto que eu falei que o Bob A era GG, hein? Vamos ver. Nossa, olha o dano da paulada, mano. Não tá normal o dano do boneco, velho. Mano, que dano é esse que eu tô dando, velho? Acho que eu peguei os dois itens muito cedo, né, velho? Loucuras, velho. Aqui era bom GA, terceiro item. Ou DD. Pegar DD eu não morro mais. Oi, pessoal. Esse aqui é em bug. Flachar pra sair vivo ainda. Foi só por causa do invade, tá ligado? Quem lembra do invade early game? Eu juro que só foi por causa do invade, mano. A Trinity, ela é mítico, saca? Aí não daria pra fazer. Dá pra pegar, hein? Você pega, hein, Riven. Seu boneco é roubado? Aí, paizão. Anima. Ó, quer fazer o jogo safe? Não trollar igual o Draven da passada? Vamos o Baron bonitinho, né? É só fazer Baron. Aí nós dá B. Usa o Baron. Vamos ver se os caras vão demorar pra vir Baron, ó. Eu já tô aqui, né? Fazendo o meu. E aí? Era pra eu estar lá dando GG ou era pra eu estar... Baron? E aí? Quem tá errado e quem tá certo, velho? Parece que eu tô me sentindo errado aqui. Kenz, quanto você cobra pra pegar o lugar do Aegis, aquele bagre? Salvar a Aegis e Kenz dá tristeza? Fala um preço, camarada. 100k no mínimo, mano. E no mínimo com seis meses também de contrato, mano. O que é isso, Torre? Por quê? Toma, paulada. Toma, paulada. Caralho, que boneco roubado, velho. Então tomou a outra paulada. Bau! Ai, quase. Nice, bem jogado. Jogue em Junkong, viu, galera? O boneco é muito forte, velho. E ele é bom pra jogar na minha situação também, mano. Porque ele é um... Eu gosto de fazer umas plays muito erradas, tá ligado? É tipo o Grave. Você start um dragão, aí se der merda, você sai com um W, com um dash, né? Bonitinho. Então, ele é um campeão que faz sentido na minha pool. E tá roubado, né, mano? É um lutador muito roubado, mano. Dá dano, tanca, levanta... Pô, que boneco ridículo, velho. A próxima aqui, vamos nessa. Pô, que valeu! Tchau, tchau, tchau.